Salve galera que falou, beijo que vai fazer mais um vídeo que você gostou de gravar um vídeo de... Quem sabe ler, eu que não sabe... Até eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa eu falar né Desde o último vídeo de Grand League, como vocês sabem, eu passei um mês sem gravar coisa nenhuma E eu comprei esse cara aqui, foi ontem que eu comprei, mas não interessa Eu coloquei meu pica dos bagulho aqui E aqui ó, fui aqui ó Fiquei lá o que, mas depois pensei colar o nome dele Aí nós vem aqui, aí nós toca camisa pra camisa mais top A gente toca aqui pra camisa mais bosta também, né Porque ele é retardado Aí a gente vai lá e já joga É praticamente isso Era legal jogando futebol aí O atualizado aqui, os bagulho doido de 2017, na Liga 2017 E tal e tal Aqui ó, a gente vem aqui ó A gente corta aqui ó Aí ó, é isso ó Aí eu comprei esse cara aqui, porque ele corre pra caramba Só que tava impedido aí, mas ele pode correr pra caramba Aqui ó Aqui ó Eita Ó, ó o gol alto Vai sair o gol Vai sair o gol Vai sair o gol Oh 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 É nóis, cachorro Golaço quente, hein Nóis, né Começando a partida já fazendo gol aí, né É típico, é típico Aqui ó, aí já vem o cara aqui ó O diblador do time Ó o diblador Ó o diblador Ó o diblador O diblador avança Ele dibla Eita Ó, ele pega e recupera Golaço Moleque do céu Que top Ah moleque Já, 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 já Deixa eu dar uma reflexão aqui antes, né Só pra vocês Só pra vocês tá ligado ó O corte que ele fez ó Aí ele pegou de novo ó Deu uma sainha ali no outro jogador ó Vocês podem ver ó Ó a sainha que ele deu ó Aí ó Ih, sainha Eu não sei nem se foi sainha, mas não interessa Aí a gente vem aqui ó Aqui ó Esse jogador aqui já pega A minha formação é a formação Se tem lá o que, né Mas não interessa Olha o diblador É o diblador de novo É o diblador E pra caramba E gol Meu Deus do céu E já é outro gol aqui, né Já é outro gol aqui, né Já é o pique do bagulho Vai golear esse time Vai golear É o gran league versus sei lá o que Porque eu não mudei o nome, né Mas eu vou colocar só É... ZW Contro ZW Tá com o nome da hora, né Ó Ó Ó Ele chegou Ele chegou Que golaço Meu Deus Se fosse... Ó Vocês podem perceber ali Que foi um gol muito típico ó Já é goleada Mas ó Foi no ângulo Esse daqui eu vou mudar a camisa Que ele era camisa 9, né mano E agora eu contratei o outro Ele que ficou com a camisa 9 O outro que eu contratei Mas sei lá, acho que é um 2 Vou colocar o outro como camisa 11 Mas dá nada não, né mano A gente chega aqui ó Corre Sai correndo Sai correndo Uh Ó Ó Olha o pique dos bagulho ó Ó o pique das galácticas Os pique das galácticas O debilhador profissional Que levantou Mano, aonde que foi fal... Aonde que foi fal... Ah foi falso, foi falso Isso mesmo Foi muito... Não, mano Ó o juiz, ó o juiz, ó o juiz Ó, ó A história é essa daí, juiz Ó Não, parabéns É né Eu tenho visto que o negócio buga aqui E aí o... Os paranauê Os paranauê Os cor do paranauê doido aí não funciona E ferram É um rolê inteiro, entendeu? Aí o bagulho O bagulho não funciona Divertido a nós ferram Ó Ó Ó Ó o quinto Ó o quinto Goleada Goleada Ó Bora pro outro Bora pro outro Bora pro outro Você tá zero Não, eu vou continuar com a tua card de zero Nossa galera Mais um, ó Esse daqui vai ser um típico de cavadinho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Eu vou tirar o print aqui daqui a pouco mano Quando acabar esse jogo eu vou tirar o print Vou mandar pra todo mundo Ó a goleada Não, olha isso Deixa eu tirar um agora né mano Eita Apertei o bagulho errado Desculpem aí É então Aí aconteceu isso também né Porque eu apertei o bagulho errado Eu quando... Não é tão legal quando você aperta o bagulho errado Tira o print desgramado Boa, tirou Agora a gente vem aqui ó Ó A desgrama Ó Aí a gente toca aqui Toca aqui Aí não dá certo Aí a gente toca aqui ó Aí a gente toca aqui ó Aí ele pega a bola assim Mas é normal ó Aí a gente toca ali Aí o goleiro faz aquilo ali que ele fez Que eu não sei narrar o que ele fez Dei uma brincadeira pra bola pra frente Meu Deus do céu, nunca vou ser um narrador profissional Ó Ó Foi por isso que eu não fiz gol hein galera Você viu que apareceu um bagulho ali ó Aqui ó Agora a gente aperta... Agora a gente aperta... Eita Tem que mirar um pouco mais hein Nossa, já pensou foi um gol de... Eu já mitei... Eu já sei que eu mitei, tá ligado? Nesse Paraná... Eita Eu só quero fazer um gol de fora da área mesmo Só pra combinar Só pra ser mais meu estilo, tá ligado? Meu estilo é esse mesmo ó 7 a 0, esse que é o meu estilo Fazendo umas quedas de FPS Corre! Não galera, é só eu começar a gravar comita Agora eu sou mal se esses desgramados virarem né Mano, se os desgramados virarem eu... Eu juro que nunca mais... Nunca mais gravo, nunca mais gravo Nunca mais gravo é... Nunca mais Ó Ó Ó Aí vem meu irmão deixando o saco Que que foi? Já vem meu irmão deixando o saco que você não pode... Ela foi lá na lotérica Aí ele vai começar a chorar agora galera ó Ó Ela vai voltar, ela vai voltar daqui a pouco Vai pra lá, vai Sai daqui pirralho Tá com medo? Tá com medo? Então fica aqui comigo, beleza? Beleza? Gagá tá ganhando, tá bom? Ó Ó, vai ser gol agora hein pirralho Foi não, foi não, não foi não Pelo amor de Deus Ó Ai, ai, ó Ó, vai ser de cavadinha esse hein pirralho Ó Eita, foi gol não Foi cobrando... Vai ser escanteio moleque Mirar um pouco mais... Quieto Marouco Esse negócio é... O bagulho corrido na gente, mirar um pouco mais Ó, o jogo tá começando O jogo tá começando não, já tá aí acabando O Gagá derrotou o cara que o Gagá humilhou, Thiago O Gabi humilhou, humilhou 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 O Gagá... Te ensina? Te ensinar a jogar? Próximo vídeo se eles deixarem 3 likes aí eu te ensino a jogar, tá bom? Então pede like pra ele Por favor, dá 3 likes pra mim aí Pra nós... Pra fortalecer o proceder do cachorro aqui Que é meu irmão aqui, tá ligado? Não é vocês não Que eu não xingo... Não xingo os inscritos do meu irmão Se não... Você tá aí, louco? É, ele não entendeu nada que eu disse Mas deixa os seus 3 likes aí que eu ensino ele a jogar Você tá aí, louco? Tô loucão, mano Tô loucão, ó Calma aí, mano Que se ele fazer um gol agora, né, mano? Puta merda Puta merda, né, mano? Ah... Cabelo Que? Tá com medo aqui Tá com medo? Vem pro regular! Ganhei, ganhei, ganhei 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 Mas bom, galera, isso foi vídeo Espero que vocês tenham gostado Só antes tirar um print aqui rapidinho, né, mano? Um print pra mostrar pros amiguinhos Porque nós tem que mostrar pros amiguinhos Pôs amiguinhos Aqui, ó Ai! Aí o print não tirou Ah, tirou assim E bom, galera, isso foi um vídeo Espero que vocês tenham gostado aí da minha goleada linda Né, Thiago? Então, galera, deixa o like aí Cala a boca, moleque Fica quieto Então deixa o like Caramba! Deixa o like aí, se inscreve no canal E fala Manda, dê 3 likes aí pra que o meu irmão me ensina a jogar Um like aí Não esquece Pra meu irmão me ensinar a jogar Então, galera, é isso Valeu, falou e tchau! 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 Tchau!